Redzena na área senhoras e senhores para mais um videozinho Estamos aqui hoje no Truck & Logistics Logístico, joguinho de entrega Com vários tipos de veículos né, vocês já estão vendo aí na tela Tô aqui no meu Playstation 5 Mas também tá disponível pra PC e Xbox O que eu tenho pra falar pra vocês? Cara, esse jogo aqui eu tenho jogado ele Tô no início ainda né, vocês vão ver Que eu não tô com muito veículo liberado ainda Do próximo que eu tô querendo, eu comprei esse aqui Mas né, a ideia é comprar esse furgãozinho aqui depois Que eu já tô com quase um valor pra isso né Vocês estão vendo ali embaixo que ele é 21 Tô com 19 E vamos fazer entregas cara, ele é um jogo de entrega? Ele mescla né, uma jogabilidade aí de simulations Esqueci o que eu ia falar pra vocês cara Comecei a olhar os veículos aqui, esqueci Ele tem né, a jogabilidade ele é bem simulação assim Tem um lance de visão interna né Você interage bastante na hora da carga Vocês vão ver aí mano, se eu conseguir pegar Eu não sei quais cargas que estarão disponíveis né Porque depende do veículo Já estamos aqui no nosso veículo Ó, temos a visão interna Cara, é bem feitinho tá É bem feitinho mano É bem maneiro Os retrovisor não são paia né Tipo, dá pra ver que é um pouquinho lento Vocês estão vendo né Não é o mesmo FPS aqui Ele roda 60 inclusive Mas comparado a outros aí vocês estão ligados né Vocês que me acompanham aí estão vendo eu jogar sempre simuladores Inclusive, já deixa eu mostrar aqui ó Pra lembrar, calma aí Eu tô jogando tanta coisa cara Que eu esqueço todos os comandos Pra você que tá vendo assim Putz, mas essa tela não tá boa mano A gente pode vir aqui nas opções E ajustar Tá Ó Pode ajustar aqui Realmente tava bem baixo né Eu gosto de deixar O suficiente pra ver o retrovisor Ó, aí já fica mais Mais de boa Até umas entregas aqui Vamos ver O que tem disponível aqui Ó, essa aqui precisa fazer carregamento Vamos ver Aqui tem distância, valor né Que você vai receber Tem dano de carga Então Você tem que sempre ficar ligado né Pra não Zoar o bagulho Não bater né Que daí vai diminuir o seu valor Você vai ganhar no final Mas o jogo cara Ele é simplista É isso Você tem o veículo Faz a A entrega E vai pra próxima É isso Não tem segredo Sabe Vou pegar aqui ó Ele já faz o loading E a gente vai fazer O carregamento Ontem mesmo Eu tava jogando O Construction Simulator Cara Bom tá Eu recomendo Vou deixar no cardizinho Aí pra vocês Deixo na descrição Também né Pra quem quiser E eu sempre comentei né Que lembra muito Quando a gente começa A usar esses maquinários Assim pra carga Porque lá você faz isso O tempo todo É tão bom quanto Cara Aqui tem toda uma física Do bagulho Mano Quer ligar a preda Caramba Calma Vai pra cima Vamos ver como é que é Por dentro Ó Tem GPS De todos os veículos Tem GPS né Olha em cima O painelzinho Cara Tudo detalhadinho né Só não tem interação né Com o painel É uma parada Que eu sempre falo pra vocês Que eu gosto Quando se trata de simulação E que interagir com as coisas No veículo né Eu acho da hora Fazendo uma entreguinha Estou ajustando sua câmera Ah tá Eu tenho que segurar o O L1 Precisa de São 12 12 preda A carretinha Ela também vai bacana Os comandos um pouco Por conta do Construction mano Lá também tem todo Um trampo De comandos Cara Porque né É todo maquinário Só que lá o maquinário É bem mais detalhado E eu comparo muito Ao Farm Simulator Quem jogou Farm Simulator Sabe que você pega Uma máquina E ela faz Trocentas coisas Tipo você tem Trocentos mecanismos Daí você aperta Um botão Pra cada coisa Da máquina Basta Quase Lembrando que o jogo É multiplayer Pode jogar com os Brody Assim como Construction Simulator É multiplayer Com crossplay Esse aqui eu não sei se é crossplay Não lembro Ixi Caiu fora Um Almas caíram fora Tá Vou falar pra eu afastar Automaticamente ele já muda pro Pro reboque Pra gente ir lá pegar A carretinha Cozinha Temos o farolzinho Aqui os veículos Não são licenciados Vocês estão vendo ali A logo Ao contrário Do constructor Constructor não Cara aqui Porque eu sempre falo Constructor Na live Às vezes eu soltava uns Constructor Construction lá É tudo licenciado Inclusive tem muito Veículo Tem muito veículo Até os caminhões Tipo Tem um tempinho Você jogar o Eurotruck Lá tem os caminhões Do Eurotruck Eu lembrava Já me dava vontade De jogar Agora Pra quem não viu No mapa Até que é extenso Vou mostrar pra vocês Isso aqui É grandinho Não parece Mas é que a escala Do mapa é boa Você vai olhar Se putz Mas o mapa é pequeno Não Você vai fazer uma entrega Você vai ver Que não é tão pertinho Assim Tem clima dinâmico De noite Tem multa Por velocidade Também Eu ainda não Peguei as manhas Dos radars Eu sei que tem umas plaquinhas Você tem que ficar de olho Nas plaquinhas Ai droga O dano é estético Olha ali Estão vendo que amassou Um dos motivos Dos veículos Não Não está licenciado Provavelmente é isso Eles queriam colocar Olha Plaquinha de radar Ali Eles queriam colocar Sistema de dano Para quem não sabe Muitas marcas Não deixam Isso acontecer Eles falam Não A gente deixa Você colocar nosso carro Mas a gente não quer Ver ele amassado Eu achava que era Meio que lenda Sabe Mas não é não Acontece real Tanto é que você vai ver Muitos jogos Claro Não são todos Tem exceções Mas na maioria dos jogos Que tem Sistema de dano Muitas vezes Os veículos Não são licenciados Cara O jogo roda bem Tá No play Vou falar isso para vocês Às vezes dá umas travadinhas De leve Já vi Os fps caindo Acho que mais à noite Porque usa muito efeito de luz E reflexo Não sei se vocês já perceberam O jogo tem bastante isso Tá vendo que tá refletindo A estrada lá No virido Olhando o virido de trás E realmente reflete tudo Eu não vi chuva ainda No jogo Tava falando de clima Ali Mas Só de noite Chuva Eu não vi Cara E é um jogo maneirinho Para você jogar de boa Fazendo as entreguinhas Inclusive Eu quero trazer ele Para a live Se pá Acho que joga ele Em live Hoje Gente Vocês estão curtindo o vídeo? Vocês gostam de vídeo assim? Eu vou jogando No cu Vocês Vocês preferem só a nossa Eu posso gravar Eu já gravei uns Que era só E a sua voz Umas fazendinhas E o jogo tá Em desenvolvimento ainda Ainda bem Recebendo updates Inclusive no console Ele não tá abandonado Geralmente Quando é jogo Nesse tipo A gente sempre fica com o pé Atrás E as desenvolvedoras Acabam sempre Abandonando Mas esse aqui Teve update Eu acho que mês passado Retrasado Claro Não é rápido Não é rápido Não é rápido Mas Acontece Desvém E a jogabilidade É muito boa Eu gosto De jogabilidade Esse jogo Ela responde bem Os comandos Não é aquele Bom Eu não sei ainda Por que eu não peguei Esse veículo pesado Mas você sente Sabe A diferença De um veículo Para o outro Não sei nem Por que eu parei Aqui Cara Eu acho que Eu tô tão acostumado De ficar jogando A simulação De veículo Que daí Eu tô Querendo jogar Certinho Vambora Vai subir Tá pesado Né Eu tenho Sistema de combustível Vocês podem olhar Ali na Direita Tá quase acabando Inclusive Ó a plaquinha De radar Que eu falei Para vocês Mas se tu passa No gás Vem a fotinho Ali ó Ó A vanzinha Só de olho Vou tirar foto É Tô de ficar ligado Eu tava falando Pra vocês Que eu tô testando Também No PC A diferença Não é muita Não Lógico Acaba tendo Um pouco mais De desempenho Inclusive Relacionada Flexos Flexos Cara Onde que eu vou Aqui Vou sentar Aqui mesmo Aqui mesmo Mas de resto Mas de resto Bem parecida Uma hora Eu vou trazer Pra vocês Fazerem É fazerem Comparação Se eu não me engano Depois da entrega Ele volta Ele não fica Com dano Permanente Sabe Tipo Você Tem o dano Durante a entrega Como se fosse Só durante Aquela Aquela Gameplay Ali Calma aí Ah cara Eu coloquei Eu podia ter Colocado Dentro do carro Agora que eu me liguei Mas eu coloquei Na carretinha Mas a missão Me deu a carretinha Será que eu tinha Que levar ela Por obrigação O reboque Agora que eu me liguei Eu peguei o carro Pra levar os bagulhos E não coloquei no carro Oi Ué Agora não entendi Alinhe E engate o reboque Poxa Ah tá Eu tenho que despejar Eu achei que era só pra Se fosse no meu veículo Mas aqui também Tem que Levantar Aí ó Conseguimos Facinho cara O jogo é isso mano Pegar o que você precisa lá Às vezes você vai precisar Fazer o carregamento Ou às vezes você só vai E aí é engatar assim né Tem uns trailer Tem reboque Enfim É bem de boa Aí já fica tudo aí Deixa eu ver aqui Isso dano É o dano ficou O que teve outras vezes Que eu fiz E o carro voltava Aí você pode vir Selecionar Ó tem uma aqui perto Você pode fazer a marcação Ó Mais uma entreguinha Não sei se eu faço Uma sériezinha Se eu mostro pra vocês Cada vez que eu pego Um veículo Mas eu quero jogar ele Em live também É maneiro eu acho De trazer pra live Pra quem quer conhecer Tem só um vídeo né Por enquanto Esse vai ser o segundo vídeo Aí do canal Mas é um game que eu curto Jogar ele em off Eu jogava muita coisa né Então eu vou avançando Devagarinho Um pouquinho em pouquinho Cada jogo Tô muito na live Simulador Inclusive Se vocês tiverem Simuladores pra me indicar Deixa aí nos comentários Tá Às vezes tá lançando Algum aí que eu não tô de olho Eu tô sempre fuçando né Só não tô pegando aqueles É Tem alguns que é muito memes né De mercado De lojas Essas coisas Tenho né Tenho vídeo sobre aqui Já gravei alguns Não é o meu foco Mas Dependendo do jogo Se eu ver que pode ser legal Eu posso trazer A gente tem feito mais veículos né Os simuladores aqui São mais veículos Apesar de De jogar no controle Isso já responde Muitos aí que me perguntam Eu jogo no controle Isso é totalmente casual Então Sinto Decepcioná-los Porque a maioria Que fala em simulador Pô Tem que jogar de volante Irmão Aliás Quem aí joga de volante Cara Tem que cuidar De olhar as placas Mano Não tô na multa Aqui eu tô só no freio de mão Só fazendo os Toretos aqui Vou chegar aqui Mais uma entrega Me calculei errado Inclusive o dano Afeta na direção Tá Já cheguei a deixar o carro Muito zoado Ficou horrível Pra dirigir Cara Ó Tem um detalhezinho Que o freio Super aquece Essa foi uma das coisas Que veio no Último update Cara As entregas vão ser parecidas Porque eu tô com Esse veículo Deixa eu ver qual que paga mais Aqui Então elas vão mudando Conforme o veículo E também o estilo de De entrega que você pega Ali embaixo Vocês vão olhar No canto inferior esquerdo Tem os tipos de De entrega A transporte de carros e caravans Canteiro de obras E centro logístico Aí elas vão mudando Agora Eu não vou usar o reboque Tá Vou colocar tudo Dentro da carretinha O próprio veículo Não A bagulha não dobra Muito pra Tudo esquema da física Entendei Na real Eu não sei se eu posso Colocar direto Aqui As vezes A entrega Requer que você use O reboque Não sei Vai cair Vamos ver Será? É, eu não tô contando Eu realmente preciso Carregar o reboque Ai, é zoado Por que eu pego Então o veículo Desse Eu posso Usar Realmente não deixa Deixar retinho Baixou Tô apertando Pra baixo Cara Eu consegui engatar Uma pedra Cara Eu consegui engatar A pedra Embaixo Eu tô dando A ré E tô apertando Pra baixo Junto Tá Abacalhando Com o olho Tem que usar Carretinha Mesmo Melhor Melhor alerta Se querer Vendo como é Muito reflexivo Vocês conseguem ver Os reflexos Ali no ouvido Olha lá E realmente Reflete O que tá na frente Cara Não sei se é Raytracing Será que pode ser Meu Deus É outro botão Tô perdido Oi Oi Ah, sumiu O que eu coloquei aqui Vou colocar noite Pra vocês Verem como Fica a noite Entreguei a noite Fica bem maneiro Cara Dentro também Fica tudo aceso Tem câmera de ré Pra quem quer só jogar Em primeira pessoa Bora Bora Bora, bora, bora Pesadinho, hein Tá dando direito Olha Tá patinando Vou mostrar pra vocês O lance do reflexo Que bonita mesmo Você consegue perceber A textura Da pintura Você tá vendo Do veículo Incintilante Cara Eu joguei muito bem Feitinho Gosto 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 Pregado Nas multa Red É maneirinho De jogar Gostosinho De jogar Não joguei Multiplayer Ainda Mas eu vejo A galera Faz comboio Pra fazer as entregas Ah, uma coisa Do multiplayer Eu achei zoado Mas Parece que já falaram Que vão resolver No No próximo update É que a única coisa Que Que acontece No multiplayer É você ver O teu amigo Mas as coisas Que acontecem No mundo Não é espelhado Sabe Então tipo O carro Que eu tô vendo Na minha frente Talvez não esteja Pra ele Sabe As coisas Que acontece Então tipo Meio que não compartilha Sabe Não é um multiplayer Multiplayer Olha o freio Aquecido Eu sei que eu parei No sinal Eu não lembro Se tinha multas De De sinal Tinha Não lembro Qualquer coisa A gente ia Passar um aqui Só pra ver Eu realmente não lembro Eu sei que tem A de velocidade Agora de De furar sinal Ó O radar Não vi Quantos por hora Que era Se eu não me engano Ele tem Viagem de cruzeiro Que é o limitador Você viaja Na velocidade Limitada Pra ver Mas ele tá indo Por isso que eu falo Que ele mescla Tem elementos De simulação Normalmente isso Você vê nos simuladores Quem já jogou Euro Truck E outros Que tem Esse sistema Vai ficar familiarizado Mas aqui Na maior parte do tempo Cara Pode ir no gás É só cuidar E prestar atenção Nas plaquinhas Cara Eu realmente Não sei se tem chuva Nesse jogo Mas deve ter Porque a gente liga O O limpador Deve ter Ai Ai Fih Nós estamos prestando Atenção Como a entrega Não é tão rápida Tinha certeza Que alguém Viu o mapa E falou Nossa Cara Que mapa Pequenininho Vocês estão vendo Que não é tão Rápido Assim E claro Futuramente Eles podem expandir Muito o mapa Tenho certeza Que deve estar Nos planos Espero que não Venha em DLC Não estou afim De gastar Bora Bora Descida Aqui deve ter Radar Caramba Linha reta Quanto por hora 100 Tem radar Aqui Vou de boa Vou de boa Viu a vanzinha Ali Só para tirar foto Próximo A gente vira A esquerda Uma fazinha É O cenário É bem bonitinho Ele tem suporte A volante Também Caso Alguém Queira Saber O cara O tamanho Dos girassol Falando nisso Eu plantei Girassol Lá no Farm Preciso Recolher Tem animal Os animal Duro Fazendo Onde que é Para deixar Isso aqui Ali por dentro Ali dentro Vamos tentar Fazer Um barulhinho O barulhinho Na areia Estão vendo Como reflete Olha como vai ficando Virgem Ele está refletindo As paradas Não faz barulho Fazer um barulhinho Fazer um barulhinho Se vocês querem Querem mais vídeos Desse tipo E é isso Não tem muito segredo Não E mais tarde Tem live É isso gente Obrigadão Até Até a próxima Tchau Tchau Tchau.